Ora, bom dia mais uma vez. Quer continuar na reflexão que eu agora fiz no outro vídeo, a falar da legislação russa em relação à comunidade LGBT, um assunto que eu gosto muito de falar. Livro para este vídeo, número 185, citado na minha tese de doutoramento em filosofia, Jackson, está em francês, mas eu traduzo-o para português, Do afeto ao pensamento, introdução à obra de André Green, Paris, Mercure de France, 1996. O André Green foi um grande, grande, grande psicanalista, brilhantíssimo. Gosto muito dele. Já falecido, mas há pouco tempo. Eu falei-vos da legislação russa no outro vídeo, que está agora, enfim, a ser muito dura com a comunidade LGBT, e eu queria articular esse raciocínio com um e-mail que um senhor subscritor me mandou, que diz, e bem, que é o condado que eu gosto muito, Portugal, Nova Venezuela, Cuba, é assim que ele entutila o e-mail, e depois há uma notícia do Expresso que diz, As pessoas estão desesperadas, escondem latas de atum e leite para comer ou dar aos filhos, furtos de alimentos, furtos, peço desculpa, de alimentos que disparam nos supermercados. Supermercados estão a colocar alarmes em produtos alimentares básicos, como latas de atum ou garrafas de azeito, Os furtos estão a aumentar, desde o início de setembro, por pessoas que já não conseguem sobreviver só com o salário e pensão. Quase 2 milhões de portugueses vivem com menos de 554 euros. 2 milhões de portugueses, 20% da população, vive com menos de 554 euros. 2 milhões de portugueses, vivem com menos de 554 euros. 2 milhões de portugueses, vivem com menos de 554 euros. E depois, vem isto pessoal, da comunidade LGBT, do Black Lives Matter, do movimento metu, do feminismo, do marxismo cultural, dos dias 2, a dizer que as suas agendas são o problema da humildade. Não, meus caros amigos. A pobreza é o problema da humildade. Não são valores morais. Os senhores com os vossos valores morais esticam a corda e ela parte, como está a acontecer agora na Rússia. Que os senhores, durante toda a história da humildade, foram muito injustiçados, foram sim senhora. Mas agora, acho que tem que ser... É a pirâmide das necessidades do Maslow. A hierarquia. Acho que é mais importante as pessoas terem do que comer, ter alguma coisa para pôr em cima da mesa, do que casas de banho mistas. Acho eu. A senhora Isabel Moreira, como nasceu em Berço de Ouro, não sabe bem o que é viver nos bairros sobre urbanos de Lisboa, principalmente, de onde eu venho, aliás. Não sabe bem. Então, ao preocupar a senhora Isabel Moreira e a esquerda caviar toda, eu conheço-os, eu conheço-os. Eu saí do bairro sobre urbano, sou Daniel Oliveira em miniatura. O Daniel Oliveira é o diretor de programas da SIC, não o outro, que esse não sabe o que custa a vida. Esse também nasceu em Berço de Ouro. Mas eu tive uma família porreiríssima, espetacular, mas não nasci rico. Nasci num bairro sobre urbano e sei-me muito bem o que custa a vida. E, infelizmente, estudei muito e trabalhei muito. E não hoje, trabalho muito. É um cão, infelizmente. E a minha vida corre bem. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista geral do termo, nem tanto porque eu só estou rodeado com gente doida. Mas isso é outra conversa. Cada um que Deus castiga, como se costuma dizer. Por isso, o marxismo cultural é o maior inimigo do Ocidente nos dias de hoje. De longe. Porque não há nenhum país comunista, porque o marxismo cultural é a esquerda radical, a comunidade LGBT, Black Lives Matter, o movimento metu e feminismo, a defender os seus valores. Isto é o marxismo cultural na sua essência. Os quatro grupos políticos, verdadeiramente, do marxismo cultural é Black Lives Matter, a comunidade LGBT, o movimento metu e feminismo. São a essência do marxismo cultural. Marxismo. Vocês vão a qualquer país comunista, nenhum deles, nenhum, aceita estes grupos do marxismo cultural. A Rússia, como eu falei no outro vídeo, e agora com esta nova legislação, estão completamente a acabar com os direitos da comunidade LGBT. Acabar por completo. Os que tinham sido dados, agora, como a corda foi esticada, partiu por completo, retiraram, e cada vez vão retirar mais, vocês vão ver. A Rússia agora diz, não, isso não somos nós. Nós já fomos comunistas, mas o marxismo cultural não tem nada a ver connosco. Ou seja, o marxismo cultural não tem nada a ver com a política. Se fosse o marxismo cultural, se fosse marxista, se fosse comunismo, os russos até eram capazes de ter uma contemplação razoável, porque foram comunistas durante os anos, e há ali muita gente comunista ainda, não é? A costela comunista nos russos é bastante considerável, não é? Como a minha, quase. Mas não, não, não. Nenhum dos países que são comunistas hoje, China, Venezuela, Cuba, Laos, Coreia do Norte, Vietnã, nenhum deles aceitam o marxismo cultural. Nenhum. Os que já foram comunistas, é a mesma coisa. Rússia, o Bloco Leste na Europa, nenhum. Aliás, vejam o Urbano, Hungria, Polónia, nenhum. Nem um. Ou seja, o marxismo cultural é um produto, por completo, da Europa Ocidental e dos Norte-Americanos, como é evidente, que estão sempre nisso também. O lado mais radical dos Norte-Americanos, a esquerda ouca. Esquerda ouca. Desdobrou o marxismo cultural, dando-lhe um epíteto bonito. Entendem? Mas isto, são ideologias morais, muita gente fanática aqui, e o que interessa são os 2 milhões de portugueses com 500 euros, para sobreviver. Mas o que domina por completo a agenda mediática, nacional, europeia, internacional e civilizacional, é as casas de banho. É a comunidade LGBT. É o Black Lives Matter. É o feminismo. É o movimento metu. Eu fico horrorizado, porque eu faço clínica. E vejo, epá, é que não falam de outra coisa. é sempre a mesma conversa dia-a-dia. Mas há a possibilidade de se focarem nos verdadeiros problemas das pessoas. Tudo bem que as pessoas da comunidade LGBT tinham os seus problemas, mas é uma minoria da população. Mas estamos todos malucos, ou o quê? Então, mas agora, a minoria das minorias da população é que vai dominar por completo a agenda mediática. Não se fala de outra coisa que não de casas de banho. Não se fala de outra coisa que não isto e aquilo e aquilo outro em relação à comunidade LGBT. Eu não tenho nada quando a comunidade LGBT tem os seus legítimos direitos. Mas, queres dizer, tu e os dois milhões de portugueses com 500 euros? Isso não devia estar na boca dos telejornais todos os dias? Não é as casas de banho. 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 Até fico maluco. Ou seja, é todos os dias. Não sei se disse sete vezes, mas tentei dizer várias vezes para vocês perceberam que é todos os dias. É de segunda a domingo. Casa banho, casa banho, casa banho, casa banho, casa banho, casa banho, casa banho. Sete vezes. Todos os dias eu levo com esta conversa. Todos os dias é só o discurso da comunidade LGBT, do Black Lives Matter, do feminismo, do movimento B2B, mas principalmente da comunidade LGBT. É o discurso mediático. Eu cito, mas eu estou... Tudo bem. Tenho a sua legitimidade. Ok. Mas eu estou aqui os dois milhões de portugueses com 500 euros. Não é isso que é o verdadeiro problema do país. Não consigo perceber. Mas porquê que a comunicação social e as redes sociais estão sempre focados nisto? Por isso é que o Putin vê que a corda esticou, partiu. Não. Aqui não quer mais. O que é que seria de esperar? É que é contraproducente. Como na LGBT, o Black Lives Matter, o movimento B2B, e o feminismo, o marxismo cultural, têm que perceber que é contraproducente. É contraproducente esticar entre a corda. Porque agora o primeiro grande a partir a corda foi a Rússia. Não vai ser o último. Como é evidente, outros vão... Aliás, na Europa, alguns já estão a partir. A Mugria é um bom exemplo e por aí a dentro. Não é a Polónia. Ou seja, voltamos sempre. Todos eles ex-comunistas. O marxismo cultural do comunismo não tem absolutamente nada. Foi um comunismo revisitado, um novo povo escolhido, um novo proletário oprimido pela burguesia, que neste caso se chama Comunidade LGBT, Black Lives Matter, Movimento B2B e Feminismo. São quatro povos escolhidos. Agora, as vítimas da história. Que o marxismo tinha a sua razão em falar dos proletários? Tinha. Que a comunidade LGBT tem a sua razão em dizer que as pessoas com diferente da orientação sexual que não a clássica foram oprimidas durante a sociedade no seu todo, no século XX e para trás, com coisas bárbaras que foram feitas. Tem. O Movimento M2B, a classe de métrica e o feminismo, a mesma coisa. Têm todas razão nas suas reivindicações de direitos iguais. Só que agora já não são direitos iguais. São superpoderes. A coisa chegou a um patamar de igualdade. Pronto, ficavam por aí. Ok, chegámos. Já não é crime, já não é patologia mental. Pronto. Estamos todos de acordo. Não. Agora, constantemente estão a querer mais direitos. Mas quais direitos? Se não é crime, se não é patologia mental, se somos todos iguais, independentemente da nossa orientação sexual, o que é que é preciso mais? Zú, 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 zú. Casas bem. Zú, zú, zú. Opa, peraí. Isso já não é igualdade de direitos. Isso já é querer construir um novo modelo de sociedade. Marxismo, Dixit. Querem um homem novo. Ou querem uma entidade ontológica nova. Cuidado com isso. Isso já não é igualdade de direitos. Isso já é uma ideologia moral com um fanatismo... Sei lá... Filosófico, para dizer o mínimo. Partilhe os vídeos. Ficamos por aqui. Subscreva o canal. O meu, o senhor Coronel Montenegro e o doutor Alexandre Guerreiro. 2 milhões de pessoas em Portugal com 500 euros. E o que se fala é de casas de banho. O senhor doutor Isabel Moreira. Espetáculo. Passo lá pelo bairro para ver como é que a coisa funciona. Está bem? Um abraço. Obrigado. Obrigado.